Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos mostrar hoje mais uma dica pra vocês de brincadeira, pra você fazer com a galerinha aí na sua casa. E hoje aqui a gente vai brincar de galeria de arte. Fizemos uma chamada aqui na lousa com os dizeres Welcome to Art Gallery! Porque aqui a galerinha é toda americana, a gente fala inglês e português, mas estamos aprendendo as duas línguas, né? E vamos treinar a brincar, porque é brincando que a gente aprende. Não é mesmo, Caio? Sim. Temos aqui o dono da galeria, que vai doar os quadros. Você vai doar os quadros ou você vai vender os quadros? Vai vender. Vai vender, ele já está preparado aqui. Aqui, ó, aqui dentro, dinheiro. Com a sua caixinha registradora. Isso daqui, ó, ó, isso daqui, ó, é só causa um ladrão entrar aqui, ó, sem pagar. Uma pessoa sem pagar aqui, ó. Chama a polícia ou fazer isso. Ai, chama a polícia, porque temos muito quadros, o quê? Famosos nessa galeria, né? Então, você está preparado pra tudo. Sim, estou preparada. Muito bem. E aqui a gente tem os nossos quadros famosos expostos. Essa é a nossa exposição. Aqui embaixo a gente tem o preço e o nome do nosso pintor famoso. Aqui, esse aqui foi pintado pela artista Sandra Amaral. Olha esse, esse de oito dólares. Foi pintado pelo Alan Leonardo. E esse aqui, muito bonito, com cores fortes e vibrantes, pelo Caio Davini. Uau, outro quadro de Sandra Amaral. Nossa, esses são os quadros famosos. Mas existe nessa galeria um quadro, dois quadros, na verdade, de um autor muito famoso. Esse daqui custa cem dólares. Esse artista cedeu uma das suas obras mais importantes para a nossa galeria. Esse artista muito famoso. Este foi pintado pelo Alan Amaral. Alan, desculpa, Alan Leonardo. Esse é um rosto muito famoso. Este barco, tranquilo e navegante, foi pintado simplesmente por Caio Davini. Este quadro, muito valioso, é o medo que o dono da galeria tem. Porque muitos estão de olho nesse quadro. E esse quadro estará à venda hoje. Quem se interessar pode dar o seu lance. Porque no final da brincadeira, vamos dar o lance na compra dos quadros. E vencerá quem pagar mais. Gostaram, pessoal? Essa é a nossa brincadeirinha de hoje. Vamos brincar de exposição de arte. Brincando com a matemática. Esse é um meio das crianças aprendendo com os números. Porque é muito gostoso a gente aprender brincando. E assim é um meio que a gente usa para as crianças terem contato. Primeiro contato com um dinheirinho de mentira e com a matemática. Não é isso, Caio? Sim. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E não se esqueça de inscrever o nosso canal. E deixar o sininho para receber toda a informação nova. E também deixar muito joinha aí, tá? É isso aí, pessoal. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Próxima dica para você. Boa brincadeira para vocês aí. Todos brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Tchau!